O Rato Levy apresenta Desafio Contar Histórias Escrita Criativa Este desafio faz parte do programa de empreendedorismo e o Start para o primeiro ciclo. Queres escrever uma história mas não sabes por onde começar? Encontrarás muitas ideias para histórias engraçadas, absurdas, pensativas e emocionantes no desafio Contar Histórias. Por exemplo, começa a tua história a partir de uma frase. O que aconteceria se... Escolhe uma pergunta, pensa sobre ela e escreve uma história. O que aconteceria se... Pudesses viajar 20 anos no futuro com uma máquina do tempo. Conta-nos sobre a tua vida no futuro. Ou se ganhasses 10 milhões de euros, o que farias com tanto dinheiro? Pensa nisso e anota os teus planos. Podes também desenhar um cartão se... E escrever uma história com um desses indicadores de frase. Se eu fosse uma árvore, eu seria. Se eu pudesse voar, eu iria. Ou podes contar uma história utilizando... De repente... Estou a comer sopa. De repente... O nosso professor está a escrever no quadro. De repente... Se quiseres, podes também jogar um dado para encontrar um título para a tua história de fantasia. Ficarás surpreendido com tantas ideias que terás com esses títulos engraçados. Também podes escolher um cartão e escrever a tua própria história. Por exemplo... Imagina que um personagem do teu livro favorito mudou de género. Passou, por exemplo, de rapaz para rapariga ou de rapariga para rapaz. O que acontece depois? Escreve instruções sobre como fazer os outros sorrirem. Descreve o teu quarto através dos olhos do teu animal de pelucho favorito. Desenha a silhueta da tua cabeça e escreve e desenha os teus desejos. Ou podes escrever um poema aqui e agora. Sobre tudo que estás a viver com os teus sentidos no momento presente. O que estás a ver, ouvir, cheirar, saborear. O que sentes no teu corpo. Quais as emoções que sentes. E como te sentes, por exemplo, em relação às outras pessoas. Também podes fazer um livro de histórias com todas as tuas histórias das aulas. Então, todos os dias, onde vocês podem ler a sua história. Na assembleia da manhã, na hora da leitura, no final da semana. Se gostes de escrever histórias, também podes criar o teu próprio livro de histórias. O que te daria um ótimo presente. O teu amigo Levi, o rato, espera que te divirtas inventando e escrevendo histórias. O teu amigo Levi, o rato, espera que teidei. O teu amigo juntei. Tchau, tchau.